Estamos de volta com A Casa é Sua e gente, tô nervosa, tô nervosa aqui ao lado do maestro Francis, porque olha, nunca na minha vida que eu cheguei próximo assim, tão próximo, né, de um violino e hoje, que é 5 de março, é comemorado o Dia Nacional da Música Clássica e é com imenso prazer e alegria que eu recebo aqui no A Casa é Sua o maestro violinista Francis David. Maestro, seja bem-vindo, me desculpa o nervosismo, mas olha, é uma honra estar aqui do seu lado. Obrigado, a honra é toda minha, quem vai ficar nervoso sou eu. Obrigado e parabéns ao programa por dar importância a uma data como essa, que infelizmente, não só no Brasil, mas na América Latina toda, né, não é dado a evidência que poderia ser dado, então parabéns pela iniciativa revolucionária de vocês em abordar isso, né. Nossa, eu aqui, é que vocês que estão aí em casa não estão vendo aqui os nossos bastidores, mas o pessoal veio aqui pra ver, né, esse trabalho, essa arte, esse dom do maestro aqui junto com a gente. Já falando em dom, né, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, pro pessoal de casa, como que começou, né, essa história na sua vida, de onde que veio, quando surgiu, conta pra gente. Eu comecei a estudar música aos 7 anos de idade, né, eu comecei inicialmente pela igreja, né, só que pouco tempo depois, alguns meses depois, eu fui procurar um ensino mais formal, né, fui até um conservatório, comecei a fazer conservatório, depois migrei pra aulas particulares, depois voltei pro conservatório, enfim, mas comecei com 7 anos de idade, pelo incentivo da igreja, né, e depois acabou virando minha profissão e hoje não tem ligação nenhuma religiosa à minha arte com, né, virou arte pela arte mesmo, né. Sim, hoje você vive disso, de música. Desde os 16 anos de idade eu vivo exclusivamente de música, não faço outro trabalho, né, e pra você fazer música em um alto nível não tem como conciliar com outras coisas, na real, assim, é muito difícil, né, principalmente esse tipo de música que eu escolhi fazer, a música erudita, né, um estilo musical que exige muita pesquisa, muito estudo, muita dedicação, né, então você tem que se dedicar full time mesmo pra aquilo, né, e uma coisa importante, né, acontece muito das pessoas não viverem 100% de música, né, só que isso até deixa uma sugestão às pessoas que querem viver 100% da arte, 100% da música, formalize seu conhecimento, estude, tem instituições sérias pra formar músico, né, então eu tenho toda essa formação de conservatório, fiz faculdade, tenho doutorado em música, então você acaba tendo leque de oportunidades de trabalho, né, dentro do mercado, né. É, e olha, Francis, eu queria até ver com você a respeito dessa data, né, 5 de março, igual você tava falando, é uma data muito importante. Gente, não é qualquer dia, qualquer hora que a gente tem a oportunidade de estar de um lado, do lado, assim, de uma pessoa que entende que é estudado, igual ele falou, que você tem, você tem doutorado, né. Tem doutorado em artes musicais, né, com ênfase em performance violinística. Muito bacana. E fala um pouco dessa importância, é, diante de todo esse tempo dessa carreira, da sua carreira, do Dia Nacional, né, da música clássica. Joia. É importante, né, esse termo Dia Nacional, né, o Dia da Música Clássica, ele, em cada país, é comemorado num dia diferente, né, geralmente, eles linkam esse dia a um acontecimento importante na música erudita daquele país, ou a homenagem a um grande compositor. No Brasil, esse dia, ele se torna importante por duas ocasiões, né, ele, ele existe, é, 5 de março, em homenagem ao nascimento de Heitor Villa-Lobos, que foi o compositor que levou a música erudita brasileira pro mundo, né, é, então a gente tem o dia da, de comemoração da música erudita e o aniversário de Heitor Villa-Lobos, né, daí quem conhece um pouquinho mais de história da música vai falar, não, mas Carlos Gomes veio antes do Villa-Lobos e deixou a música, um compositor brasileiro que se destacou no mundo inteiro. Mas tem uma importância, é, fundamental entre Villa-Lobos e Carlos Gomes, né, Carlos Gomes, apesar de ser um compositor nacional, compositor brasileiro, ele escrevia em estilo italiano. O Carlos Gomes, ele tinha toda aquela formação acadêmica em música, inclusive tinha formação na Europa, e ele escrevia muito bem, né, uma escrita em estilo europeu. Inclusive, os libretos de ópera, embora às vezes ele tratava de temas nacionais, como a Guarani, mas era tudo em italiano. Carlos, o Villa-Lobos já faz o contrário, ele leva a música folclórica, a música do nosso povo, a música do índio, a música do nordestino, a música do sertanejo, ele faz essa música tomar uma roupagem concertante, né, uma roupagem orquestral, e ele começa a ser muito respeitado mundialmente. A nossa música começa a ter uma importância, não como o virtuosismo de um compositor que pode escrever bem, sendo brasileiro. É um compositor brasileiro, trazendo a escrita estilo brasileiro, ele dá ênfase à escola de composição brasileira. Então, é muito importante essa... é muito emblemático, né, o Villa-Lobos na nossa história. Sim. O diretor, eu queria que, enquanto o Francis está aqui conversando com a gente, contando um pouco da história dele, pode colocar um pouco também do trabalho dele aí para o pessoal de casa acompanhar. Ô Francis, e eu sei que de toda essa trajetória você é ou já foi professor? Como que está hoje? Sim, eu até o ano passado, vamos dizer, né, eu tive essa parte educacional muito, muito presente, né, na minha atuação. Sempre conciliei com o trabalho pedagógico também. Até hoje dou algumas aulas, hoje poucas aulas, né, mas eu sempre tive esse lado professor, né, de formar. Então, dei aula de violino, história da música, dei aula de teoria musical, já dei aula de regência orquestral, enfim. E o meu último trabalho mais formal como professor foi aqui em Três Lagoas, né, que foi quando eu vim para cá, que foi na diretoria de escultura. Que legal. Que fui chamada para vir para cá em 2018 e trabalhei lá até 2023 agora. E daí começou a ficar apertado a agenda, né, eu recebi a proposta para ser chefe de naipe dos violinos da Filarmônica de Marília e também ser diretor pedagógico da Academia Orquestral, né, que embora eu não estou diretamente dando aula, mas eu tenho um trabalho de gestão educacional dentro disso, né, na área musical. E como professor, os seus alunos, é criança, jovem, adulto? Os meus alunos hoje são mais alunos que buscam aperfeiçoamento, então a maioria é adulto, né. E eu tenho os dois únicos alunos que eu tenho aqui em Três Lagoas são crianças. Eu adoro dar aula para crianças, sim, porque você pode moldar tudo, né, mas hoje os que buscam mais é adultos, assim, que já tocam, que já tem uma formação e querem aperfeiçoar. Mas eu adoro trabalhar com iniciantes, adoro trabalhar, esse tempo que eu tive na diretoria de escultura foi muito prazeroso por isso, né, poder fazer um trabalho de base, né. E olha, como criança, assim, a minha pergunta é, quanto tempo se leva? Porque a gente gosta de moldar a criança, né, porque não sabe, ainda não tem o conhecimento. Quanto tempo se leva, mais ou menos, para a gente aprender a tocar? Eu digo, muitas pessoas falam que música é matemática, né. Eu digo que música utiliza-se de elementos matemáticos para se fazer como qualquer coisa, a engenharia, até os sentimentos a gente pode explicar com matemática, com física, sei lá, com biologia. Mas a música, ela é muito mais linguagem do que matemática, então é meio complicado definir um tempo exato. Eu digo que é igual o tempo de aprendizagem para a criança começar a falar. Tem criança que começa a falar mais cedo, tem criança que começa a falar um pouquinho mais tarde. Mas se ambas se encontram com 10 anos de idade, elas vão conversar de igual para igual, você não sabe quem começou a falar primeiro, quem começou a falar depois. Então, esse início no violino, ele tem, é diferente o tempo de começar a ver resultado de pessoa para pessoa, né. Mas eu digo que após uns dois anos e meio, três anos, começam a aparecer coisas legais, se for feito um ensino como deve ser feito, né, em todos os casos. Mas para a coisa começar a aparecer, o violino, ele tem uma coisa que às vezes faz as pessoas desistirem. O violino, você pena alguns meses, né, durante os três, quatro meses, para entender a postura dele, como é a colocação. É diferente de um piano, que você senta, você bate na tecla sem querer, sai som. O violino, se você passa o arco sem querer, vai sair um ruído, geralmente, né. Às vezes, acidentalmente, pode sair um som mais musical. Enfim, então, esse tempo de início é um pouquinho mais demorado, né, que faz algumas pessoas desistirem, mas passado esse tempo, a coisa começa a fluir, cada um no seu tempo. Sim. E agora, conta para a gente como que está os projetos, como que está a agenda de 2024, porque você trabalha, você vive disso, né. Inclusive, não sei se fica aqui em Três Lagos, se tem viagem marcada já, conta para a gente. Três Lagos, infelizmente, não faço quase trabalho nenhum. Então, para dizer que nunca fiz nada aqui, fiz esse trabalho na Diretoria de Cultura, né, e fiz um conceito aqui, que inclusive foi sucesso, deu três sessões no teatro da UFMS. Deu duas sessões, perdão. E a da terceira, né, os músicos estavam cansados pela terceira sessão e algumas pessoas foram embora, enfim. Mas lotou o teatro da UFMS duas vezes, lotação total. Enfim, mas foi essa coisa que eu fiz em Três Lagos, né. Faço pouco trabalho aqui, faço mais coisas fora. Então, a agenda está bem... Ah, esse ano tem conceito para cá, que eu quero trazer para cá, né. Esse ano tem a agenda com Francis David Vidal Ensemble, né, que é o meu grupo, que agora até preciso falar do patrocinador CTG Brasil, que é uma empresa que tem atuação local, né. Embora seja uma empresa chinesa, tem uma atuação local. É nosso patrocinador master do Ensemble, então, agradecer o apoio da CTG Brasil. A gente fez também uma circulação pelo Estado, o ano passado, pelo governo do Estado, né, através do FIC, Fundo de Investimento Cultural. Esse ano tem de novo. Esse ano essa circulação vai acontecer com um duo meu, eu e o pianista Wellington de Lamarie. Então, vai ser um duo de violino e piano. E vai ter circulação da orquestra, que a gente tem concertos no estado do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, estado do Paraná e estado de Goiás. Olha, muita coisa aí pra acontecer em 2024. Ô Francis, ontem foi aniversário de Antônio Vivaldi, uma das figuras mais notáveis aí da música clássica. O que você tem a dizer? Bom, o Vivaldi, assim, ele é o cara que definiu, né, o que a gente chama de forma concerto, né. Concerto de italiano vem de concertare. Concertare é difícil traduzir, mas seria algo parecido como duelar. Só que esse duelo não é um sentido agressivo do duelo. A forma concerto é um instrumento sobressaindo a orquestra, que é o formato do ensemble, né. Onde eu, além de reger, eu toco como solista. Inclusive, convido o pessoal, eu gravei as quatro estações de Vivaldi, que é a obra mais hibermática dele. Tá aí no YouTube, vocês podem me seguir no Instagram também. Já vou fazer o meu merchan, eu posso? Pode, claro. Arroba Francis David 1, vai lá, ajuda o tio a ficar famoso. Olha, gente, então, quero agradecer a você por essa visita, por essa aula que você nos deu hoje, viu. O A Casa Sua tá aqui pra isso, a gente conversa aqui a respeito de saúde, entretenimento, cultura, arte, tudo aqui pra você. E, ó, se tem a casa sua, tem verde flora, floricultura e paisagismo, onde você encontra aí, né, o presente do dia da mulher, as plantas, onde você encontra projeto de paisagismo. Então, verde flora, floricultura e paisagismo. Você que tá aí sentado no seu sofá, tá falando, mas ele não vai tocar, eu quero ver ele tocar. E agora a gente vai pro intervalo ao som aí da arte do Francis, que já trabalha desde os 16 anos. Com você, Francis. E agora a gente vai pro intervalo ao som aí. E agora a gente vai pro intervalo ao som aí. E agora a gente vai pro intervalo ao som aí.